Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos para a previsão da International Champions Cup, Real Madrid e Arsenal, mais um jogo, o Real Madrid que levou 3 a 1 do Bayern, já o Arsenal ganhou 2 a 1 ao Bayern e ainda venceu também, o Arsenal também venceu a Fiorentina por 3 a 0, um Arsenal que ainda não fiz nenhuma previsão do Arsenal, não estava com muita vontade de fazer um Arsenal-Fiorentina, não fiz, porque estamos aqui só para dar os melhores jogos e obviamente que o Arsenal-Fiorentina não é um dos melhores jogos. Aqui temos já Sérgio Ramos, capitão do Real Madrid, meti algumas das contratações a jogar, foi um bocado justo, não quis deixar as equipas muito fracas, mas quis dar alguma oportunidade também a alguns jogadores. Aqui podemos ver aqueles dois malucos a tirar uma fotinha, podem ver a mesma equipa da última previsão, a do Real Madrid, se vocês viram a última previsão sabem do que eu estou a falar. Mas pronto, está aqui Hazard, Jovic, Asensio, Rames, Modric, Casimir, Marcel, Sergio Ramos, Varane, Carvajal e Courtois. Já a do Arsenal esta aqui, vocês não sabem já, ou sabem sei lá, eu não mudei nada, acho que não mudei nada, pois não, não, só mudei o banco suplente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ao jogo. Olha, Asensio, vai fazer o passe, ganha o Arsenal. Olha, Asensio, Mictarien vai cruzar para dentro da área, era para Lacazete, Varane, olha, passa o caça entregada, mas corta o Real. Olha, quem está no ataque é Carvajal, vai ele mesmo no poste, sobra para Asensio e é 1 a 0. A Asensio não perdoou. E olha já a festa no Santiago Bernabéu. É uma festa gigantesca, meus amigos. Carvajal apareceu ali, chutou a bola no poste e o Asensio não perdoou. A bola sobrou para ele, conseguiu marcar, não estava à espera disto a equipa do Arsenal e por isso levou 1 a 0 deste Real Madrid que vai entrar já ganhado. Olha, agora chegou Jovic. O que é que é isso, o Arsenal? Cadê a defesa? Jovic antecipou-se aos 2 defesas e fez o 2 a 0, não é? Que desmarcação de Jovic e o Arsenal vai ficando muito para trás agora, mano. O passe foi bom e tal, mas a defesa deixou passar um avançado por entre 2 defesas. Aí é complicado, não é? Jovic que veio da Liga Alemã sabe como é complicado as coisas. Jogou a Champions, jogou a Liga Alemã. Ele e o Zidane podem festejar, pois a sua equipa está a ganhar, não é? Zidane não. 2 a 0, o gol do Jovic. Olha, Torreirozil. Abumayang, Lacazette! Olha, o Courtois, uma defesa passuqueira essa, não é, mano? Defendeu para cima em vez de defender para o lado ou para a frente, sei lá. Olha, Abumayang apareceu já para a esquerda, Lacazette! O passo era bom, mas não percebeu o outro jogador do Arsenal. Olha lá, vem Vial Madrid e corta o Arsenal. Olha o Zidane, carrega pela direita o Zidane, o que é que vai fazer o Zidane? Vai pintar, vai passar para o Mkhitaryan, corta Carvajal. A bola sobra para a Midland Niles, o Zidane. Abumayang, Lacazette para as mãos do cultural. Final da primeira parte, o Real Madrid-Valvan da vitória. O Arsenal agora no finalzinho da segunda parte tem metido assim um bocadinho mais a pressão. Mas o Real Madrid é que está na frente, com gols de Jovic e Asensio. Olha lá, vê o perigo, Abumayang pela esquerda, deixa a bola ir para fora. Olha, perdeu. Eu não entendi nada, olha o passo, era para o Madrid, perder novamente o Real Madrid. Vai entrar o Lindo Z e Toni Kroos no lado de Arsenal e Real Madrid. Agora vai sair Jovic para a entrada de Rodrigo, ele que marcou um dos gols, Jovic. E o Rodrigo que marcou, por acaso, contra o Bayern. Olha lá, Lacazette, grande defesa de Courtois. O Real Madrid a mostrar que tem guarda-redes e o Arsenal, depois de sofrer pressão durante a segunda parte inteira, finalmente faz alguma coisa. Opa, espera que ainda tem canto, canto para o Arsenal, cruzamento para dentro da área, corta a Rames Rodrigues. Olha o Z. Courtois novamente a mostrar que no Real Madrid tem guarda-redes. O Arsenal não está assim tão bem no jogo, mas agora deu uma despertadinha. É sempre no final que o Arsenal dá uma despertada. Olha a Torreira, vai cruzar para dentro da área e atira cavalo. Olha a Hazard. O Arsenal entregou a paçoca e Hazard mete lá dentro. Hazard não perdoa a entregada de paçoca do Arsenal e meteu a bola lá dentro. E, porque eu estou a ver, assim, fecha já o placar, porque... Bom, não digo que fecha já, que não vai ter mais nenhum gol. Mas fecha as possibilidades do Arsenal ainda vencer, porque... Acho que nem para empatar daria já... Fecha tudo já, fecha a vitória do Real Madrid. Leno não ficou muito bem na figura, não conseguiu defender e o Hazard festeja bastante. Bom pessoal, temos substituição. Vai entrar Dania Welbeck para o lugar de Ozil. Um atacante para o lugar de um meio-campista. Ou seja, o Arsenal quer mesmo marcar. Olha, Madeleine Niles vai para o lançamento. Vai lançar ou não vai? Vai sim. Welbeck. Madeleine Niles falhou o cabeceamento. Lukaku não, né? Welbeck. Guinduzzi. Tentou o passe, mas falhou. Colazinac, Madeleine Niles. Torreira. Falhou o cabeceamento. Guinduzzi. Vai passar lá casete para as mãos de Coutoá. Acabou o sufoco já. Final do jogo, pessoal. 3-0. O Arsenal teve hipóteses de empatar. Teve hipóteses de marcar. Mas parece que o senhor Liga Europa, mais uma vez, a receber uma lição de Zidane, né? Que é o... Já o senhor Liga Europa já teve aquela desilusão na Liga Europa. Há o Bamanhã, que foi uma decepção, né? Não marcou um único gol. E ficamos com vitória do Real Madrid. Tchau. Tchau. Tchau.